Games e acessórios são da loja Nova Era! Link na descrição! Se você quiser a versão paga para tirar os anúncios, é super barato, um preço irrisório mesmo que você consegue com o Google Rewards. E se o desempenho desse jogo for bom, eles vão colocar mais fases e quem sabe no futuro eles fazem uma versão para o PC também. Pô, imagina só sair o jogo do Velberana Steam. Então não esqueça de baixar o jogo, joga, curta ele, passa para os seus amigos. Se você tem canal no Youtube e for fazer vídeo rodando o jogo, me passa o link depois lá no Twitter que eu vou retweetar todos, beleza? Bora lá jogar então que eu também não joguei, eu só vi as versões de teste, tá? Não sei como é que está a versão semifinal aqui. Olha aí, Velberan. Build and Play, o estúdio que está fazendo aí. Um abraço para a galera da Build and Play, vamos escolher o idioma. Na entrada do vídeo do Togo e estejão. Para o Togo e estejão, vamos escolher os dois objetos que les prevaleceram para a segunda vez eterna. Bem pra ter uma introdução. Gravar um especial sobre o tofu para o bondegar foi bem puxado. Eu não tinha visto essa introdução ainda. Velbe Slayer. Vamos para a toca do Viberan. Uma boa jogatina vai me deixar novo em folha. Gostei dos quadros ali. O que é isso? 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 Game Over. Yeah! 4. Seria de troco e pegue suas cartas. 4. Deixe-me. 5. Desenvolvimento. 6. Deixe-me. 7. Deixe-me. 9. Deixe-me. 10. Deixe-me. 10. Deixe-me. 11. Deixe-me. 8. Deixe-me. Os outros slots de cartas estão fechados, então eu vou precisar das moedas para abrirem-las. Eu não vou pegar outra não. Estou com medo. Deixa eu subir aqui. Flipper. Eu aperto em cima do Flipper e começa a tocar Pong ali. Que massa! Aff, meu ouvido. Bem Pong mesmo. Eu vou pegar outra habilidade para conseguir pegar. Estão bem em cima do Espinho. Mas como eu conheço algumas habilidades que abrimos depois... Acho que eu sei. Podemos dar replay nas fases para pegar o que faltou. Soquinho no Tofu. Tofu são os inimigos básicos do jogo, como vocês repararam. E aqui, será que dá para pegar essas moedas na paz? Não. Olha só as trepes. O vídeo é para vocês. Está com um visual meio apagadinho. Só que é porque eu estou capturando com o Sidesync. Ele espelha a tela do celular para o computador para eu conseguir capturar para vocês. Mas o jogo aqui é bem colorido. Está com cores bem vivas. Está bem bonito. Vou pegar mais umas moedinhas aqui. As fases têm vários caminhos. O que é isso? Pulando passarinho aqui. Dá para matar isso? Errei. Anacarys PUSH! Consegui acertar com o soquinho da Anacarys ali. É, ele dá um franguinho. Eu acho que é para recuperar a vida. Eu não tinha visto esse bicho ainda. Boa, boa. Eu uso a carta. Ele vai ter um cooldown. Ele vai demorar um pouquinho para encher de novo. E aí a gente pode usar. Para não ficar pelando. Será que dá para matar esse bicho aqui com o Anacarys Punch? Não sei. Acho que nessa distância aqui... É. Não morre, não. É, usa, eu fiz o nome. Pela Ufa Pode tornar isso. É. Não morre, não. Ei. Não morre, não. Pela Pronto. É. Não morre, não. É. Não morre, não. Pela Pronto. Pois é. Tofu Poison 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 Nesse lugar é difícil de recitar um pouco mais de um pouco mais de uma coisa. Se eu errar algum pulo, caímos lá no começo. Vou pular bem na ponta. Olha a distância do pulo. Se eu caio nesses espinhos, eu morro. Não quero morrer. Tanto que eu zuei um Mega Man por causa de morrer no espinho. Olha só o que deu ver o Belberan aqui. Mesma coisa. Nesse lugar é difícil. Para que você quer ou se tem o jogo do Velberã? De graça no celular, é só baixar as moedas. Essas moedas servem para comprar slots. Eu acho que eu falei, né? Deixa eu dar um jeito na parte. Devia ter usado um soquinho, caramba. Agora usei na distância errada. Não adiantou nada, né? Tá bom. As moedas aqui servem para comprar slots, para pegar mais cartas. Desbloqueamos outras habilidades, inclusive para o duplo. Umas coisas que ajudam bastante a nossa vida. Alguns ataques mais fortes. Mais uma Poison ali em cima. Cuidado. Olhe o naipe dos Espinhos. É Flores e Espinhos. Está parecendo música do Capitão Inicial nessa fase. Aí. E agora? Como eu vou pular ali? Acho que para ali eu não pulo, hein? Vou ter que achar outra habilidade. Morri! Virei caveira! Porcaria! Após me matou! Vamos tentar mais uma só, hein? É difícil o negócio. Uma plataforma com espinha invertida aqui, cara. Para que isso, mano? Muita curiosidade fazer uma plataforma dessa. Mas... Deixa eu tentar pegar outro caminho aqui agora. Soquinha! Ah, errei! Porcaria! Porra, Nakaars! Então, o soquinho podia... Seria guiado, sei lá. Mas está bom! Vamos tentar por baixo aqui. Aqui tem a ponte do rio que cai. Pelo menos não tem piranha pulando aqui na gente. Vou ler poison. Tadinha, quando morre ela fica com o coração despedaçado. Fica triste que a gente não recusou a chocotada dela. Ficou um tofu perdido ali. Coitado desse tofu. Ficou preso nas paredes. Toma. E aí, velho, o que é isso? É, eu vou entregar esse jogo aqui. Só pode. Mano, é muito difícil, muito difícil. Mas tá aí, vamo. Então, eu não vou continuar, porque eu quero que vocês joguem, tentem terminar aqui, porque tem um chefe muito legal, uma referência bacana pra caramba que eles fizeram, e eu sei que tem um minigame secreto aqui, os desenvolvedores me falaram que tem um minigame secreto que a gente tem que achar, eles não me falaram onde que tá também, mas eu vou tentar descobrir depois, beleza? Então, joguem aí, mandem suas print screens lá no Twitter, que eu vou retweetar também, beleza? Espero que vocês curtam, compartilhem com seus amigos, vamos levar o jogo do Velberã até pro Playstation 5, tá ok? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com esses seus amigos, se essa é a primeira vez que você tá por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos, eu ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!